Fala rapaziada, isso é live com vocês, tudo beleza, tudo belezinha com vocês, o projeto vocês, live, livezinha em Brawlhalla, tá ligado? Madrugada Sopra Soprana, istaka Istaka Calirildo Calirildo Estaka Calirildo Estaka Calirildo Estaka O que é isso? 3, 2, 1, brawl! 3, 2, 1, brawl! 4, 1, brawl! 5, 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 1, brawl! 6, 1, brawl! 5, 1, brawl! 5, 1, brawl! 6, 1, brawl! 6, 1, brawl! 6, 1, brawl! 7, 1, brawl! 6, 1, brawl! 7, 1, brawl! O que é que tá acontecendo aqui, velho? Só pode... Fala, galera! Tamo aqui hoje nesse barco maravilhoso. Vamos curtir e se divertir. Tá muito divertido aqui. Hoje vai ter um novo quadro no canal. Que caralho? Esse quadro é novo e chama Repórter Bebum. Então vamos entrevistar, rapaziada. Tá todo caretão, assim. Parece um velho. Não me diga. Tem que tomar uma com a gente. Fala o caralho, eu bebo. Ixi, vai. A finaleira, hein? O idoso não percebe que está bebendo além da conta. Não gravei direito. Tá de brincadeira, né? Não pegou, não pegou. Sério? Ficou na minha boca. Você tá brabo? Eu vou pôr. Começo a cachaça. Agora vai. Tudo bom, meu amor? Tudo. Como é seu nome? Juliana. Juju. Juju pros íntimos. Não. O que você tá fazendo nessa bela escuna? Muitas loucuras. Acho que nem eu sei. Tô bebendo, muito. Bebida alcoólica? O que te levou a essa vida? De ficar bebendo, fazendo coisa que é errada. É que tudo é open bar. Como é que você vai negar? Eu também sou open bar. É, todo mundo é open bar aqui, né? Quem não é open bar? Nossa, que mico que eu tô pagando aqui, hein? Olha só! Tamo aqui com o Tony Ramos. É só o kit, Tony Ramos. Olha que tapetinho gostoso. Aí. Você tem um tapetão gostoso, né? Tem coragem? Eu não tenho. Você é maluco, é? Eu vou beijar. Tá apaixonado. Vai na confiança. Olha lá. Querendo ser a princesinha do Olê, né? Tá achando graça, né? Respondendo os contatinhos, né? Ah, vamos ver. Desculpa. A câmera tá doida, velho. Tá bebendo? Tô, e você? Não, graças a Deus. Então bebe aqui uma caipirósca. Dá na minha boquinha. Sorry. Não, sorry. Dependendo das circunstâncias, o fígado realiza esse trabalho, os efeitos do álcool serão sentidos com maior ou menor intensidade. Você vai morrer. Começou. O muco é muito engraçado, apesar de amor. Meu nome é Jade. Do interior de São Paulo, Piracicaba. A gente Piracicaba. Porta, porteira. Abre as porteiras. Não! Que pena.